Hey, oi! Eu stealthi noiu. Serviço de mais vídeo e no vídeo de hoje, galera. Eu estou aqui no groundbreaking junto com Fernanda. Oi, oi! E aí, veya ploti news. Tudo bem com vocês? E hoje a gente tá aqui no Designed. Então, bora lá pras partidas. Olha só que bonitinho, olha que bonitinho. Sim. Tá tudo de Natal. É tipo trenzinho. Tem um trem aqui. Então... Papel ou desgambél ! Acabou ! Papel ! Não faz mal, não faz mal limpar o jornal O jornal tá caro, caro pra chuchu Gente, vai começar aqui, e começou na verdade E o tema é do objetivo Ô gente, na última rodada eu acabei de jogar e eu fiquei em primeiro E tipo, tinha um minuto pra eu me arrumar, sabe? E gente, a gente jogou aqui a última, a partida anterior, né? E a Fê ganhando de uma forma que, tipo, a gente se vestiu muito rápido Tá, eu quero Detective Nossa, não tem? Ah, também escrevi errado Detective Tá, tem uma calça aqui Eu quero esse aqui Eu vou escrever o bom que dá de procurar por cores Tipo, eu tenho uma ideia muito boa, só que eu não tenho que cuidar de procurar Preciso de uma calça marrom Aqui, ó, gente Essa aqui, olha Meu Deus, meu fone caiu, tudo bom Detective Detective E gente, o design atualizou, né, Fê? Aham Ai, meu Deus, vai Ó, eu vou botar esse cabelo Eu vou ser tudo marrom, né, porque eu sou dessa Aham Deixa eu pesquisar aqui Detectivo Nossa, não tem nada Eu vou botar De chapéu não tem nada Eu vou botar um óculos, assim, de Mas eu acho que eu tenho que investir na carinha Vamos ver uma carinha Essa aqui Não, essa cara não tá muda Detetive Olha essa aqui, gente, perfeita Perfeita Como é que tá ficando o teu, Fê? Tá bonitinho Deixa eu ver Ai, aqui A gente já tô meia nobe ainda aqui no seu jogo Vamos ver uma animação Mano, o que te dá o óculos que eu quiser? É, acho que eu dei Nossa, Fê, eu gostei do meu Eu acho que eu tô pronta até Não sei se tem mais o que eu botar aqui Pets O que que são esses pets? Não, não vou botar pet Face Clothes Neck Ah, deixa eu ver se não tem coisa de botar aqui na frente Ai, que é uma gravata Não, eu achei uma cara muito boa Né, quando eu ver é igual a minha, né? E, gente, faça o canal da Fê que vai ter na descrição Deixe o limite Deixe o limite Pera aí Tá Deixa eu ver como é que você viu igual Cadê tu? Gostou, Jimmy Gostei Olha, nós estamos parecidas Olha o meu chapéu Nossa, tá com o chapéu, tá tipo Nossa, muito Tá, gente, então bora lá pra votação Já vai deixando seu like Gente, começou aqui a votação E vamos ver como estão as pessoas Olha Olha, eu sou essa aqui, gente Tô aduado do Goku, né? É Ai, Fê, eu gostei mais do teu O teu tá muito legal, sério Não por ser você Mas olha, gente O da Fê ficou bem legal Eu vou até dar um oizinho aqui Um tchauzinho Uh O cara ainda tá de Goku Eu vou até até uma boina Ah, ficou muito legal Tem um menino aqui nada a ver Que ele tá vestido de bombeiro Com chapéu de cowboy Então, né, gente Tudo bom contigo Tá Mano, eu queria muito que tivesse Acho que é Onoloco Alguma coisa assim Ah Vamos ver quem vai ganhar É, olha a Fernanda Bugara Ah, não, desculpei Um dia eu caí no palco aí Diz que fui eu Pelo amor de Deus Diz que fui eu Ai Pelo amor de Deus Diz que fui eu Você tá muito boa nesse jogo, sério Eu fiquei em segundo e você em primeiro de novo Mas, gente, bora lá pra próxima partidinha Eu ganhei A partidinha A partidinha Gente, começou aqui e o tema é teenager Teenager eu acho que é adolescente, né? Não sei É, adolescente Então é só fazer eu Tá Eu quero uma roupa bem linda, tá, meninas? Eu quero uma roupa tambri Ah, eu também gosto de roupa tambri Ah, vamos ver uma roupa tambri Eu vou escrever aqui Grow Vai que eu acho Grow, 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 grow Ah Nossa, tem várias roupinhas de cinco, sabe? É, mas eu não ligo tanto pro dinheiro Porque eu vou rica Ó, gente, essa aqui também é adolescente Mas eu não gostei muito Deixa eu ver Não Ai, meu Deus Eu sou muito indecisa Ah, gostei dessa Vai essa mesmo All right Hair Quero outro hair Cadê os cabelos aqui, meu Deus Gente, eu sou muito indecisa Fê, tá viva, tá concentrada Tô viva É porque tô concentrada É, gente, a gente fica concentrada A gente fica tipo Ah, nanana Daí a gente começa a falar coisas nada a ver Eu quero um cabelo, meu Deus Ah, eu vou pesquisar Ah, eu não sei que cabelo, Fê A minha roupa não trocou Ah, eu vou com esse, gente Eu gostei desse Rats Eu quero um Rats Bem lindo Eu quero um God Olha esse aqui, ó, gente Ah, já sei, já sei Tive uma outra ideia Muito melhor Vou tirar esse cabelo Tirar esse E o Fê Eu quero ficar pelo menos em segundo Ah, Fê, você já tá boa demais Olha Nossa, eu não vou comprar essa coisa Ó, deixa o limite Peraí, que eu tô fazendo o meu ainda Gente, eu gostei muito Gostei Me gostei Eu quero botar uma animação Isso aqui, ó Uia Nossa, tá pronta, Fê Tô linda Tô maravilhosa Entrou também aqui A Duda Giovanna Cadê você? Peraí, eu tive uma ideia Olha ela Tô até que parecida Olha eu Nossa, pera Eu cometi um erro muito grave Gente, vocês não viram nada Eu preciso mudar o cabelo Urgente Ó, é porque A minha parte de baixo da roupa Tipo, o cabelinho ali é Preto Daí eu botei o cabelo marrom Daí não deu certo Agora sim Então bora pra votação Começou, gente Aqui a votação Então bora lá ver Quem ficou o adolescente Mais legal Ó, eu e a Fê ficamos bem Igual Assim, bem parecida Ah, vamos ver aqui Essa aqui tá legal Eu votei, gente Só pra... Eu gostei do teu, Fê Mas, porém Eu gostei bastante também Da... Da KK Vou votar nela Nossa Ai, Fê KK is my friend Ai, quer dizer Ai, quer dizer Ai, quer dizer Ai, quer dizer Ai, gente Eu sou essa aqui Tenho dois carinhas Que eles estão com Um cachorro Né? E costelinha Nossa Olha o jeito que eu saí, gente Eu saí muito bugada Eu também saí muito bugada Meu Deus Vamos ver quem ganhou Rumo ao chamborista Eu Claro Pode o pandástico Pode o pandástico Uhul E, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Acho que tá meio errado, né? Deve achar o contrário Eu imprimi esse ganho Mas tá tudo bem Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Passa no canal da Fernanda Que tá aí na descrição E... Fui! Tchau! Tchau!